Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha, na nossa última aula sobre fluxogramas, beleza galera? Bom, nessa nossa última aula, eu vou mostrar pra vocês também que é possível fazer fluxogramas através aqui do próprio Paintbrush, tá vendo? O próprio Paintbrush aqui você pode vir, né? O Paintbrush é a coisa mais fácil que tem de você lidar, de você trabalhar, é o Paintbrush, não é mesmo? O Paintbrush você consegue lidar com os desenhos aqui quase que em tempo real, então o Paintbrush aqui dispensa até o comentário, beleza galera? O Paintbrush é mais uma forma de você poder estar fazendo aqui os seus fluxogramas. Eu vou mostrar pra vocês aqui um fluxograma que eu elaborei aqui, ok? No Paintbrush, beleza? Nós temos aqui o fluxograma com seu início e fim, beleza galera? Não podemos esquecer de jeito nenhum, turma, que todo fluxograma, todo algoritmo, sempre vai existir o início e o fim dele, beleza? Tá? Os programas também de computadores que vocês forem estar executando futuramente, ele também vai ter a parte de início e fim dele. Então, todo fluxograma que você fizer a partir de hoje, não esqueçam de colocar ali início e fim. Bom, então temos aqui o início do nosso fluxograma. Esse fluxograma aqui é um fluxograma de recebimento de produto, tá? Então, nós temos aqui início, tá? Receber pedido, tá? Que isso aqui é um processo, receber pedido. Aí, logo após receber pedido, nós temos aqui um questionamento, né? Produto, ele está disponível? Se o produto não estiver disponível, então temos que informar os produtos disponíveis, beleza galera? Se acaso o produto estiver disponível, então nós vamos receber esse pagamento pelo produto, beleza? Nós vamos receber o pagamento pelo produto, nós vamos processar o pedido, olha só. Agora, se acaso o produto não estiver disponível, nós vamos informar os produtos disponíveis e logo a seguir entra um outro questionamento, tá? O cliente, ele se interessou pelo produto, tá? O cliente, ele está interessado pelo produto? Bom, se acaso o cliente se interessou pelo produto, então nós vamos fazer o quê? Receber o pagamento, beleza galera? Se acaso o cliente não se interessou pelo produto, então nós vamos finalizar. Por isso que é importante você colocar sempre aqui o fim. Porque se acaso não tiver nenhuma opção, você parte pra onde? Você parte pro fim. Acabou, finalizou, tá? Mas se acaso o cliente se interessou pelo produto, você cai aqui também nesse processo de receber o pagamento. Então, bom, receber o pagamento, seja pelo interesse aqui do cliente ou pelo produto disponível, nós vamos processar o pedido. Processamos o pedido, entramos aqui numa outra pergunta. O pedido é para viagem? Se o pedido não for para viagem, nós vamos servir o pedido no local, né? Servir no local e finalizou o processo. Agora, se o pedido for para viagem, beleza? Então, nós vamos pegar, embalar esse produto para viagem e finalizar o processo. Bom, então aqui está um fluxograma de entrega de produto. Seja qualquer produto que for que você estiver no seu pensamento aí, tá? Então, o pedido é para viagem? Sim, embalar produto para viagem e finalizou. Você repara que todo o processo, ele vai ter uma finalização. Vai chegar um ponto em que ele vai ser finalizado, beleza? E esse aqui não é diferente. Ele teve o início, foi analisado aqui as várias possibilidades até chegar no final. Então, sempre lembrem-se disso, tá? Fluxograma, algoritmo, terá sempre um início e sempre terá um fim. Bom, galera, então é isso aí. Eu espero que você possa ter compreendido que a parte do fluxograma, ele é muito importante para você poder raciocinar sobre todo o problema que você quer em cima da lógica de programação. Não tem como você ser um ótimo programador se você não tiver uma base bem sólida de fluxograma e algoritmo. O algoritmo vai ser alvo agora dos nossos estudos mais para frente, beleza? Bom, como dica, eu quero deixar para você o seguinte. Quando eu estava iniciando na minha carreira de programação, eu treinei por muito tempo fluxograma. Eu fazia, desenvolvia ali fluxograma, pensava em vários problemas que eu poderia converter tudo para fluxograma, ok? E colocava, anotava no papel ali a resolução dos problemas em fluxograma. Enfim, você só vai conseguir realmente pegar bem essa parte de fluxograma se você treinar. Então, deixa eu como dica o seguinte. Qualquer problema que você analisar, ok? Qualquer coisa que você queira resolver, tenta fazer um fluxograma sobre aquilo dali, sobre aquele problema, utilizando lá o Word ou então o programa de, ou até mesmo o paintbrush, igual eu mostrei. Transforme o seu problema num fluxograma. Coloca ali num papel, numa folha de papel, você mesmo pode anotar ali numa folha de papel o seu problema em fluxograma, somente treinando a resolução de problemas, ok? Em lógica, através de fluxograma, é que você realmente vai conseguir racionalizar em cima dessa lógica, beleza? Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês possam ter gostado, ok? Dessas aulas aí sobre fluxograma. E o nosso próximo assunto será sobre a pseudolinguagem em Portugal, que é onde nós iremos estruturar o nosso algoritmo, beleza? Então aguardo vocês até a nossa próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.